Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu tô iniciando a minha marca própria de roupa infantil streetwear. Minha dúvida era justamente essa, como eu tava começando do zero mesmo, eu só tinha basicamente o nome da marca, algumas ideias de como seriam o produto e tudo mais, eu tava realmente pensando se esse recurso era pra mim. E respondeu com todas essas minhas dúvidas. A parte de planejamento, que é um dos módulos lá em que ela explica com diversas aulas, foi muito importante. E eu acho que também toda a parte de como você tem que vender o seu produto no quesito de lucro e tudo mais, essa parte pra mim foi uma das mais importantes, porque eu, como estava começando do zero, tive realmente essa dificuldade de tipo, ai, qual o markup que eu coloco, qual que fica bom pra mim, sempre aquele, até um pouco mesmo daquela insegurança de estar colocando ou não, e ela tira muito bem todas essas dúvidas. Também em que as aulas das turmas anteriores ficam na plataforma, eu achei muito legal, eu gosto muito de estudar, então pra mim tá sendo bem bacana essa parte, porque eu posso voltar ao módulo de uma turma anterior ou de outras anteriores e ver aquilo que foi discutido na aula ao vivo. É muito bacana também, porque além de ter essa... a gente saber o que o colega tá com uma dificuldade e tudo mais, a gente também tem essa grande biblioteca de perguntas e respostas e pode sempre vir a consultar. Por exemplo, algumas coisas ali eu percebi que ainda não se aplicam no meu negócio, mas que podem vir a se aplicar, inclusive digo com ideias e insights, não só com dúvidas de coisas como lucro e próprio planejamento de coleção. Então é muito bacana poder ter esse... contar com esses canais e o próprio acesso direto à Andressa, em que a gente pode tirar essas dúvidas mais específicas. Então eu recomendo muito o curso que vocês façam, principalmente se vocês estão começando do zero como eu, eu tenho certeza que o negócio de vocês vai ser um sucesso.